Como é que é o negócio? Tia rola Tira rola Tia rola Sério isso? Ah, vai ter Fala lá pro pessoal te achar lá É Tia rola e pronto, acabou, sem dó Em qualquer momento, é isso mesmo Mas que vergonha Fala rapaziada do canal, bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal Já chega, se inscreve Hoje, social do Lucas Freitas DJ Freitas tá no palco, já chega, se inscreve, ativa as notificações E começa agora Social do Lucas Freitas Diretamente de Birité Vai! Resolveu vim pra se transar Então vem cá, se você quer, você vai aguentar Vem! A fama chegou, vou falar com quem? Não sei Não, seu nome Evelyn Como? Evelyn Evelyn Você tá soldo? Evelyn Evelyn Camargo, não, Evelyn Evelyn Santos Evelyn Santos, hoje aí é social do Lucas Freitas Sim Tá sabendo, né? Eu sabia por vir Mas você não foi convidada, não? Mais ou menos É aniversário dele Sério? É aniversário dele Não tô sabendo, não Todo mundo que vai gravar aqui vai desejar feliz aniversário pra ele Pro seu momento é esse, vai Não sabia não Feliz aniversário Oi Lucas Freitas Oi Lucas Freitas Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário dele tudo pra você Tá bom? Muitos anos de vida Muitos anos de vida Aí tropa, eu sou o Carioca Bala A do SG é um salve pra tropa, hein? Mas tem que explicar o que é SG, né? Do Cego, é a tropa É só o mais tranquilo assim É, o mais... Não, não é tranquilo não É ou não? É o fluxo, é o fluxo dança Tem que mudar o nome lá É baile do sossego Agora a partir de hoje é o baile do SF SG Só su... Ai, não É SG, ué Só fluxo Sossego, só o fluxo Só lá é bem sossegado, né? Que dia tem baile lá? Que dia? Talvez sábado Sabadão? Talvez Talvez O que que tá acontecendo? Ah, os policiais tá lombrando, hein? Aproveita aí, eles assistem o meu canal, manda mensagem pra eles Por favor, para de lombrar o baile, hein? Tá chato Só trabalhador lá Não, tem trabalhador também Aí os que não são trabalhador são o quê? É do fluxo Como é que é o negócio? Ai, então toma Ai Os que não são trabalhadores estão do fluxo É, também É isso, o policial tem que deixar o baile acontecer É, deixa o baile acontecer, hein? O baile é cultura, né? É, a cultura, hein? O funk é MC Saci Brabe Quem vai tá lá de atração semana que vem, não sabe? JBTV Nós lá? É o 6.000 Então semana que vem, alô, polícia de Minas Gerais E vamos deixar o baile acontecer É, também É que nós vamos tá lá É verdade Pra fazer a nossa segurança lá Nós mesmo Mas o hombro Cada um faz a sua segurança É, eu Cada um faz a sua Baile do sossego todo final de semana, exceto esse, né? É E o outro, talvez O outro, talvez Nem sempre tem baile Nem sempre Quando tiver polícia, não tem baile, é isso? É, é Baile do sossego, um dos maiores bailes do Brasil Que saco do mundo É, do mundo Você quer alguém, hein? Eu não, eu sou casado Vai, então manda um abraço, mulher Salve aí, pai Ara, eu te amo, hein? E a outra? Que outra? Eita, pô Fudeu de vez! Como é que é o negócio? Tia rola Tira rola Tia rola Sério isso? Ah, vai ter Fala lá pro pessoal te achar lá É, Joice Mara É, Tia rola e pronto, acabou, sem dó Qualquer momento, é isso mesmo Eu me livre, tô falando E aí seu nome aí, fala Meu nome é jogador Meu nome é jogador? É jogador É jogador mesmo? É pela camisa a gente vê, né? É, ui Qual time que é essa camisa aí? Vai ser que Brasil mesmo Meu time mesmo, é da minha quebrada mesmo Qual time? Aproveita e faz a propaganda Agora no momento, pá, não vou falar não Tá sem clube, né? Mentiroso Mas você joga ali, qual posição que é? Como é que é? Eu jogo no meio de campo, mas nós representa Então, fala com os times aí que estivessem jogador Que estivessem precisando de um meio campista Cria lá daqui na PAC, representem nós, estamos presentes Mas você não vai falar seu nome, não? Jogador Jogador? Claro Campeão de quê? Campeão Copa Palmares É, Itatiai também nós joga O homem é brabo mesmo O campeão não, mas... Já chega na campina Foi campeão ou não? Não, campeão só Copa Palmares Vamos falar só do que que você foi campeão, vai Copa Palmares Copa União Cara, eu vou falar um monte, mas Zemeck, é nóis É isso então Se tiver um a um, precisar resolver, é você que resolve? É nóis, nós representa, papai Precisa de jogador, chama o cara, que o cara sabe mesmo Chega aí, chega aí Chega aí, chega aí Fala aí seu nome aí, vai Rian Poeirinha, Passa Bezão, é nóis Como é que é o nome? Rian Rian, Rian faz o quê? Só bebe mesmo Ah, o Poeirinha é sagaz, é nóis É toda a terceira eleve pro seu lado, não? Tô ligado Tá querendo não? Daqui é nóis, porque ele é demais Pergunta ela o nome dela Como é que é seu nome? Kézia Pergunta o que que ela vem fazer aqui O que que você vem fazer aqui? Vai, vem o show, cara Eu, pergunto se ela vem de beijo, me vê não Quer me ver? Não, eu acho que não, ainda te conheço Ela me beija logo, minha filha Vai no banheiro, tudo apertado Vai no banheiro, vai no banheiro, tá apertada Manda um salve pra alguém, vai, pra beijar Diretamente da resenha do Lucas Freitas Rapaziada, presente